A campanha se aproxima do final. Hoje é o nosso último programa. Termino minha campanha como comecei, de maneira limpa e respeitosa, sem agredir ninguém, com alegria e esperança no coração. No próximo domingo, você poderá dar uma chance para o Maranhão escrever uma outra história. E essa história tem a marca da mudança. Para o governador, você já sabe, nosso companheiro Flávio Dino representa o desejo de passar limpo a política do nosso Estado, com novas ideias, novas práticas, novos compromissos com o povo. E para ajudar o Flávio em Brasília, representando o Maranhão no Senado, defendendo todas as famílias maranhenses, eu peço o seu voto. Roberto Rocha 400, o senador da mudança.